E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar o lazer Enxar, cortar e raspar minhas XR e E Sem ter que correr e os homens interromper E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Nossa, tô na mão, a boca fica quebrada E aí, ô seu lixo, tô na rua Passei mostrando o dedo pros caras Os caras dão a rota, louco E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. 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 Não, 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 não.